Dá pra ver tudo lá, ó. Agora eu consigo virar. Vou dar uma pausa pra virar. A aniversariante é de graça. Aí com cinco acompanhantes. Aí cada um pagando, né? Cinco pagantes. Aniversariante é... Um bom dia de graça. Pra quem tem estômago... Olha, Leandro. Né? Nula. Olha! Pra quem tem estômago... Olha! Eu vou pelo prato aqui, ó. Olha lá, ó. Como que é, Leandro? Boca foi feita? Uma comida pra comer. Eu, hein? Eu nem de tarde, gente. Sem comer, hein? A gente combinava pra virar, tá? Eu tô aqui, ó. A riaga de poca. Que nota cê dá pra comida, Leandro? Nota mil. E os doces? Mil. E a salada cê não comeu? A salada eu não peguei, não. A gente tá no nosso paladinho. O queijo é de ótima qualidade. A gente não pode pegar mais, porque se deixar frato, paga nove, nove e noventa ou dez reais. Se deixar restos do prato. E eu... Eu não prezo pra virar de... Eu como, ó. Eu vim porque é isso. A gente queria que conhecesse o lugar. Aqui é bom pra quem come, Leandro. Pra quem come. Por vinte e nove reais. Pague a cena. Mas a festa. Mas... Não, Leandro. Mais a festa. Mas pra quem não come. Olhe aí, ó. Olhe, Leandro. Mais uma. A grosseira da pizza. Nem enche, né? Então vem. É bom. É barato. O sabor é maravilhoso. Tudo muito bem temperado. Não tô ganhando nada por isso. Mas... Graças a Deus. Felizmente, né? O valor é bom mesmo, né? É bom. Vale a pena. Vinte e nove e noventa. Vale a pena a minha vida. Quem sabe um dia, né? No combo aqui de grato. Nem com peca. Nem com peca, né? Vou comer aqui de grato. Nono, nono, nono. Olha, da hora, ó. Olha, né? Todo quente, hein? Tudo quente. Tudo quente aqui, assim. Quente e quente, a gente que você vai colocar o passo aqui. Eu vou ter no terceiro pedaço. É porque ela é fininha? Mas vale, vale muito a pena Tá vendo? Fala da hora Mais dois ali Esse cara trabalha muito Limpando mesa Fazendo tudo Top, top, top Pode vir, já é 10 Lota de gente Adorei Então é isso Até o próximo vídeo Quer dar um tchau, Leandro? Leandro acabou a lufada Leandro acabou a lufada Dá tchau pra galerinha, Leandro Fala galerinha Tchau galera Um beijo pra vocês Fica com Deus Não se esquece de se inscrever no nosso canal Família Tavares Forte abraço Deixa bastante like no nosso canal Comentário Deixa aí Se vocês quiserem conhecer A gente indica pra vocês virem aqui Mas vocês tem que assistir até o final Tá bom? Deixa bastante like No final a gente falou o endereço No final a gente falou o endereço Tchau meus amores Até o próximo vídeo Gente, é muita coisa Gente, é muita coisa Mas já tem lá Que queijo Que queijo é esse? 100 reais Só o pedacinho que nós comeu Ó, muito bom Olha o doce aqui Tum, tum, pé Vai ficar ali Cara que vai comer pizza Agora sim Gente, é muita coisa Aqui pra comer Muita, muita, muita Ó, ali fica os caixa Os caixa pra pagar Chega de meu dedo Ó, ali fica os caixa Olha o nome daquele peixe Não Olha o Leandro Essa é a primeira Uma das primeiras Ainda bem que é pequenininha Né? Aham Ó Mais louco Tado de gente Meu Deus do céu E ali, ó Vou mostrar o nome Nosso nome? Não, não vou mostrar Não Vou usar o nome não Não Eu não quero Não Não O povo já tá se livrando logo Porque é pra não Já já Feche, fechou As senhoras Mas dá pra comer O dia inteiro O que você quiser Muita coisa Doce, salada, salgado Tudo, tudo, tudo Só paga mais As bebidas R$29,90 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 Dá pra comer A vontade Só Aí as bebidas No caso tem que pagar É a parte Gente, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Gente, acabamos de jantar Acabamos de jantar Já peguei dois pedaços de pizza Uma doce, uma salgada Tá? A minha esposa dava salgada só pra comer doce Não, não Não, não Obrigado Minha esposa acabou de ir Comi só o doce Não, não Obrigado Não, não Obrigado Aí o que que acontece Ela falou pra mim aqui Ah Ok Então esse aqui Chegou aqui Só pegou Um pouquinho de doce aqui no prato dela Putinho Esse putinho aqui é o que meu? Eu enchi de doce aqui Aham Tá bom Já tem Então aqui, ó Segundo pedaço de pizza Tá no outro vídeo que eu comi pra caramba doce E toda hora Toda hora Eles passam Uma bandeja Toda hora Toda hora Toda hora Só na minha frente aqui Tem três Um Dois ali, ó Dois ali Que tava aqui perto Tem outros ali, ó Estação Estação Vou vir aqui agora direto Estação da comida Tchau 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 Tchau